É como que está perto de você Não aguento mais, só um minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? E quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone, mas perna só te contá-lo Mas a ligação me desfila fora de área Eu quero te amar Vem cá com você Tem uma palavra só que lhe ia dizer Eu te amo, te amo, te amo Mande o palco